E aí gente, tudo bem, aqui fala sobre... Ah, peraí. E aí gente, tudo bem, aqui fala sobre mais uma Kutuba Histórica. E a Kutuba Histórica do dia é o... Tules Motron, que vai estar precisando do nome. Que é um nome meio confuso de falar, mas você pode chamar ele só de Tule. Que é um nome inglês e tal. Mas, né, vamos falar do... Do Tule. Você não sabe, é uma criatura bem estranha, e que de certa forma o pessoal nem sabe direito o que ele é. Resumindo, então provavelmente o nome do vídeo vai ser Tule. O animal estranho, ou... O animal misterioso. Acho que pode ser um animal estranho, mas porque o design dele, como o pessoal meio que recriou, né. É bem estranho, especialmente. Tipo, é um bicho com uma... Com uma mandíbula que tem uma corda. Não é corda que se fala, mas algo assim, né. E tem tipo uma corda. É estranho, é isso. Então vamos lá do Tule. E gente, provavelmente se estiver aqui a longo, por causa... Porque é muito longo a descrição dele aqui. Talvez algumas coisas eu vou ter que pular, ou ter que dar um resuminho. Hum, apesar que não sou muito bom em resumo, mas ok. Então vamos falar do monstro Tule. Tule, monstron, coloquialmente conhecido como monstro Tule. É um gênero extinto de belateriano de corpo maior. Que vai estar parecendo aí o que é um belateriano, tá. Que viveu em águas rasas costeiras. Tropicais de estuários lamensitãs durante o período geológico da Pensilvânia, cerca de 300 milhões de anos atrás. Pera, 300 milhões de anos atrás seria que período mesmo, cara? É carbonífero? Eu não lembro, cara. Acho que é por aí mais ou menos, né. Ou deve ser mais antigo também. Uma única espécie, é... Tude grecarion. Que grecarion, acho que deve ter alguma coisa a ver com grego. Mas acho que não tem nada a ver, não. É como se dá exemplos de todos os monstros que foram encontrados apenas nos leitos fósseis de Mazon Creek. Eu já estava pensando aí. Em Illinois, Estados Unidos. Sua classificação tem sido objeto de controvérsia. E as interpretações do fóssil o compararam a moluscos. Que é... Quem não sabe moluscos seriam... Resumindo, moluscos também tem a ver com... Com polvos, lulas, lulas gigantes também. E também acho que também tem a ver com caracóis, se não me engano. Se eu não me engano, tá. Tem alguma coisa a ver também. Vamos ver aqui. Artrópodes, que são animais tipo... Sei lá, algum inseto qualquer. Resumindo, são insetos qualquer, tá. Só no Vale da Aranha, por exemplo. Então pode, por exemplo, ter barata. Pode ter lacraia, que se não sabe... Lacraia é um inseto parecido com uma cetopeia. Pode ter... Besouro. Tem um monte aí. E conodontes. Vermes invertebrados. O que são conodontes, eu não sei, cara. Vai estar aparecendo aí. Provavelmente são vermes ou algum bicho estranho. Vai estar aparecendo aí, tá. Vamos ver aqui. Descrição. São aqui, ó. Todos mostram provavelmente atingir o comprimento de até 35 centímetros. É, isso mesmo. Ele é bem pequeno. Os menores dividos têm cerca de 8 centímetros. 3 pontos, 1 polegada de comprimento. Todos os montes tinham um par de barbatanas ventrais verdicais. Embora a fidelidade da... Embora a fidelidade da preservação dos fósseis de seu corpo more torna isso difícil de determinar, situado na extremidade da cauda de seu corpo e normalmente apresentava uma tromba longa com até 8 pequenos dentes afiados em cada mandíbula, com a qual pode ter sonhado ativamente por pequenas criaturas e detritos comestíveis no fundo, Namacento era parte da comunidade ecológica e apresentada no grupo incomumente rico de organismos de corpo more encontrados entre a Assembleia... Sério, a Assembleia vai entender, né? Chamada fósseis de Madison Creek, em seu local no condado de Crode e Linóis. A ausência de partituras no fóssil implica que o animal não possui órgãos compostos de osso. Que... peraí... Quitina? Que eu não sei se quitina e queratina é a mesma coisa, vai estar aparecendo aí se não é ou não. Ou carbonato... Ou carbonato... Peraí, ou carbonato de cálcio. É assim mesmo, carbonato de cálcio. Nossa, agora até esqueci o que é cálcio, né? Tô esquecendo das coisas, hein? Apesar que quase ninguém sabe o que é cálcio, mas ok, né? Vai estar aparecendo um exemplo aí. A evidência de estruturas internas é repetidas em série. Sua cabeça é pouco diferenciada. Uma estrutura em forma de barra transversal, queratorsal ou ventral. Termina em dois órgãos redondos, que estão associados a uma matéria escura. Peraí, a um material escuro, na verdade, né? O que foi identificado com melanosomos. O que vai estar aparecendo aí? Contendo o pigmento melanina. O que é melanina, eu também não sei, cara. Vai estar aparecendo aí. Sua forma e estrutura sugerem um ouro do tipo câmera. É isso mesmo. O ouro tipo câmera, né? Essa é nova. Acho que tem esse tipo câmera, porque parece com uma câmera em si, né? O jeito que funciona. Eu acho que é algo parecido. Todas mostram possui estruturas que foram interpretadas como brancas e um possível notocórdio ou medula espial rudimentar. Quase morrer aqui. Vamos ver aqui. História da descoberta. Tá, vamos ver aqui. O colacionador amador Francis Tudy. Ah, entendeu? Tudy, Tudy. Vai estar aparecendo mais do cara, se eu conseguir achar, é claro. Encontrou o primeiro fóssil desse espécie em 1955 em um leito fóssil, conhecido como formação do Riacho Mazon. Ele levou a estrenicatura para o Field Museum of Natural, que seria o Museu de História Natural e vocês já sabem do que, né? Que vai estar aparecendo mais do seu achado do museu aí, tá? Vamos ver aqui. Mas os panatólogos não sabiam a que filo todos os monstros pertenciam. A espécie em todos os monstros é Grecário, um monstro comum de Tudy. Assim, me engano direitinho, hein? Como esses fósseis mais tarde foram chamados, leva seu nome de gênero Tudy, enquanto o nome da espécie em Grecário significa comum. E reflete sua abundância. O termo monstro significa monstro. Apesar que também, de certa forma, acho que até mesmo quem não entende inglês vai associar monstro em si também, né? Vamos ver aqui. Relaciona com a sua aparência bizarra da criatura e seu estranho plano corporal. Que é bem estranho, cara. Tipo, sabe aqueles monstros de filme dos anos 60? Tipo, o Tudy parece isso, cara. Parece muito. Tipo, aquele lado do Homem-Peixe, aquele outro lado da Aranha. Tipo, ele lembra muito algumas criaturas bizarras de filme de 1960. Apesar que era aquela época era bem estranha, na verdade, né? Mas vamos continuar. O Forrest Pina amaneceu um enigma. Interpretações comparou a um vermo molusco com a tropa de um condonta ou de um vertebrado. Isso que parecia não ter características dos filos modernos. Bem conhecido, especulou-se que era representativo de um grupo de caule de um dos muitos filos de vermes que estão mal representados hoje. Semelhanças com organismos fósseis cambrianos foram observadas. Cheat sugeriu as semelhanças com Vetsu-Pere-Vetus-To-V... Ah, vai até por esse nome aí, tá? E vai até por essa imagem aí, se eu conseguir achar também. Outros apontaram para uma semelhança geral que entre... Turismonstrium e Oppobania. Que é esse bicho aí que parece até um alienígena bizarro. Que eu pensava, eu já fiz um vídeo, é um vídeo bem curto, mas é da hora. Vai, é só vocês aí. Embora Cave et al observou que eles eram muito diferentes morfologicamente para serem relacionados. Vamos ver, classificação, classificação. O argumento a favor das afinidades de vertebrados. Em Minas... Peraí, em 1900 e pouca. Nossa, isso é foda, hein? Em Minas... Peraí, em 2016, é isso mesmo. Tipo, acho que uns 5 anos, né? Sei lá. Um estudo monofológico mostrou que todos os monstros podem ter sido um vertebrado basal e, portanto, um membro do filo xordata. Com um estudo sugerindo que todos os monstros podem estar intimamente relacionados às lampreias modernas. Quem não sabe, lampreia é esse bicho aí. Que, se eu não me engano... Não, é um peixe esse bicho? Eu não lembro. Deve ser, eu acho. Eu não lembro. Acho que não tem nada a ver, não. Essa afinidade foi atribuída com base em carcúria. Cartilaginosa pronunciada. Nadadeira dorsal e nadadeira caudal assimétrica. Dentes queratinosos. Uma única narina e cartilagens tectais como em lampreias. Peraí. Levantou a oportunidade de que todos os monstros pertencem ao grupo ancestral de lampreia. Mas também possuem muitas características. Não encontradas nos ciclostosmos, lampreias e peixe bruxa. É, esse mesmo. Peixe bruxa. Esse pessoal é criativo. Eu perguntei o nome para peixe, né? O que vai estar parecendo a imagem desse peixe bruxa? Um segundo estudo encontrou evidências adicionais de que todo o monstro era um vertebrado caude, um ouro semelhante a uma câmera, com lentes preservadas e a presença de melanosomas cílidricos e esferóides no ouro disposto em camadas distintas. Esses pigmentos oculares e sua estrutura única foram interpretados como um epitídeo pigmentado da retina. Indicado pela primeira vez que os órgãos das barras eram de fato óleos. Além disso, Clementes confirmou quimicamente a presença de fósseis melamina em oposição a homocromos ou peterinas. Nossa, esses nomes são fodas de falar, né? É, peraí. Pigmentos oculares utilizados por muitos grupos de invertebrados. Embora os pigmentos oculares de muitos grupos de invertebrados tenham sido pouco investigados, há muitas evidências de que a morfologia dual do melanosoma e a presença de um SPR são características exclusivas dos vertebrados. Argumentos a favor de infinidade de não-vertebrados. Um estudo de 2017, que foi mais ou menos uns 3 anos, não sei, rejeitou as concursões acima. Em primeiro lugar, notou-se que mesmo a presença dos dois tipos de melasomas é variável entre os vertebrados, os peixes bruxas não tem todos eles. E os tubarões existentes, bem com as formas distintas encontradas na área do riacho, mas vão com o Bandringa, que vai ter parecido, mas sério, é um Brandringa. Parece o nome de, como fala, ator de comédia, né? Parece isso. Tipo, ah, esse é o Mandringa, sabe? Tipo isso, mas vamos continuar aqui. Só tem melasomas esferóides. Além disso, a suposta notocorda se estende na frente do nível dos olhos, o que não é um caso em nenhum outro vertebrado. Mesmo que fosse uma notorda, a presença de notordas também não se limita aos vertebrados. Outras críticas foram feitas em relação à identificação dos blocos do corpo, com bolsas brancais e blocos musculares, miomeros. Apesar da falta de diferenciação na estrutura desses blocos nos vertebrados, os miomeros também não são mais finos. Eles se estendem por todo o comprimento do corpo, em vez de parar perto da cabeça. Enquanto isso, as bolsas brancais das lampreias são extensões embaralhadas, em vez de estruturas segmentadas. E também estão embutidas em um esqueleto branquial, na verdade, das quais eu falei cagada. Na verdade, eu falei, mas vamos continuar aqui. É complexo, nenhum dos quais é um caos em todos monstros. Nossa, o ruim que isso aqui tá muito longo, né? Se eu curtir, provavelmente vai ficar muito longo o vídeo, cara. Ah, eu vou continuar, vai, só por causa de vocês. Outras identificações e estruturas de tecidos modos foram consideradas igualmente problemáticas. O suposto cérebro não tem tecido nervoso associado e não está conectado aos olhos. E o suposto ficado, que eu não sei o que é ficado, vai estar parecendo aí. Estava localizado sob as guélias. Que não sabe, guélias é uma coisinha aqui pra respirar mais ou menos, né? É algo parecido. Em vez de estar mais atrás com um e outro de tebrados, a boca, a boca, entre aspas, né? Na frente da tromba foi descrita como possuindo fileiras de dentes distintas, semelhantes a guinatostomo. Que vai estar parecendo aí, tá? Apesar das lampreias terem campos dentais no interior da boca, isso exigiria a reevolução convergente das mundíbulas de agarrar. Além disso, a tromba fina e articulada é inconsistente com um papel na alimentação sucção ou carneiro, o que é método de alimentação normalmente usado para vertebrados. Em águas abertas, as bolsas brancas teriam substituído ainda mais o fluxo de água. O estudo observou que os olhos espreitados, nadadeiras de cauda e cérebros também estão presentes em Anomalocardius. Que é mais ou menos tipo da família do Anomalocardius, que eu já fiz um vídeo dele, é só se fizer aí. E que o Viner também tem uma proboscide semelhante. Embora as afinidades de artrópodes tenham sido rejeitadas sob a suposição de que outros artrópodes de Mason Creek são preservados em 3 dimensões com carbonização do exoesqueleto. Esse não é realmente o caso. Embora os artrópodes não tenham os melassomos dos vertebrados, alguns têm células espiroides oculares e evoluídas convergentes que podem ser preservadas de forma semelhante. No entanto, esses pigmentos, os homogromos e pecterinos, têm assinaturas químicas únicas que não foram encontradas nos olhos de tulismonstrum. Também sugereiam que os moluscos evoluíram de forma convergente, com órgãos de câmeras complexos contendo melassomos. Mas farei notar que nenhum molusco conhecido tem morfologias ou melassômicas duplas. Outras semelhanças, como o cérebro lubodado. Esse lubodado é foda de falar, hein? É, peraí. Banda... É, bandas musculares. Não, é sério. BANDAS MUSCULARES. Parece uma imagem de uns caras musculosos tocando rock, imagina. Na dadeira caudal, tromba e dentes podem apoiar possíveis afinidades de moluscos. Mesmo se o olho de todos os monstros não for homologo aos vertebrados. Pode ser um tunicado, cujas larvas têm olhos pigmentados e mamatonas de cauda. E uma lanceta, que vai te ver se é uma lanceta, ou um verme da boleta. Ambos os quais têm aberturas brancais e um notocórdio, ou um viticoliano. O que vai estar aparecendo aí, tá? Vamos ver aqui. A paleocologia. Todos os monstros eram provavelmente um carnívor de natação livre, que vivia em águas marinhas abertas e, ocasionalmente, era levado para um ambiente próximo à costa, onde foi preservado. Vamos ver aqui. A formação dos fósseis do riacho Amazon é incomum. Quando as criaturas morreram, eles foram rapidamente enterrados em... Sitio Uwashi. Nossa, o melhor nome de cidade vai estar aparecendo aí. A bactéria começou a decompor os restos de plantas e animais na lama. Produziu dióxido de carbono nos sedimentos. Ao redor dos restos mortais, o carbonato se combinou com o ferro das águas subterrâneas, ao redor dos restos, formando notos incrustantes de siderita. O organismo foi sepultado, que é mais ou menos quase enterrado, retardando a decomposição e permitindo que uma impressão do organismo fosse preservada. Deve-se notar que os mecanismos de preservação no riacho Amazon são mal compreendidos. A combinação de rápido sepultamento e rápida formação de siderita resultou na excelente preservação de muitos animais e plantas que foram sepultados na lama como resultado. Os fósseis de Amazon Creek são um dos maiores lajes têm do mundo, se não é que isso, ou assembleias fósseis concentradas. O rápido soterramento e compressão frequentemente faziam com que as carcaças de todos os monstros se dobrassem e se dobrassem como os animais do riacho Amazon. A proboscidade raramente é preservada em sua totalidade. Está completa em cerca de 3% das espécies, no entanto alguma parte do organismo é preservada em cerca de 50% dos casos. Vamos ver aqui... Tá gente, eu já volto, vamos falar da classificação científica do Todes Monstros. Peraí, peraí, eu já volto, tá? Volto aí gente, vamos falar da classificação científica do Todes Monstros, que é bem pequena, tipo só tem umas 3 coisas aqui, mas vamos falar. Aqui, reino, animália, subreino, eumatazoa, gênero, Todes Monstros, eugênio, tal, 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 tal. É bem curta, além disso, esse tipo de classificação aqui, não é que eu uso tanto nos vídeos. Na verdade, eu até uso, mas não uso esse reino, subreino, gênero e tal, tal, tal. Então gente, eu já volto com o Todes Monstros na cultura popular. E aí gente, voltei, vamos falar do Todes Monstros na cultura popular. E tem muita razão para a cultura popular, já que está mais com um rumor, ou um excesso de caso que aconteceu, do que, ah, ele apareceu num filme, por exemplo. Talvez, se eu conseguir achar, eu ponho aí alguma imagem, se ele apareceu num filme, ou algo assim, tá? Se eu conseguir achar, tá? Uma satira de 1966, fingiu que representantes modernos poderiam ser encontrados na África, o que levou a uma expedição planejada que foi cancelada depois que a fraude foi descoberta. Em 1989, Todes Monstros, eugênio, foi oficialmente designado o fóssil do Estado de Linóis. É, resumindo, os caras só de zoa decidiram, ah, vamos enganar alguns trouxas aqui, então daí foi lá e fez esse planinho aí e todo mundo caiu. Cara, eu nem sei se eu vou conseguir achar alguma imagem para dar uma representada aí. E se for para representar, eu vou ter que pôr um monte de imagem qualquer aí, só para dar uma boa representada. E se eu quiser, claro, também, acho que vou deixar normalzinho mesmo, né? Então gente, esse foi o Todes Monstros. Esse vídeo pode ter sido meio longo, porque também, né, o texto aqui é bem longo. Eu consegui até ler rápido, mas sem engasgar uma tanto, né? Então gente, espero ter gostado do Todes Monstros, o animal estranho. Então espero ter gostado do vídeo. Esse vídeo foi uma recomendação de um inscrito, acho que é o Deluke, acho que esse é o nome dele. Que tem, é, você não sabe aquele cara lá que tem, é um inscrito meu que tem a capa de um vapor, né? Bem da hora, tá? Então gente, espero ter gostado do vídeo. Deixe o like no vídeo, compartilhe o vídeo com seus amigos e tchau. A gente se vê na próxima.